Tanto pés como faz, ir em frente ou pra trás, se acabei sozinho E me importa morrer, pouco importa viver, sem os teus carinhos Se sorrir ou chorar, se gritar ou calar, é a mesma emoção Logo após esta queda, virei homem de pedra, já não sinto meu coração Você matou em mim, o gosto de viver, dizia sim, mas era não Amava só você, devia só você, mas você não Agora endureci, morreu minha emoção, viver já não mais me convém Por causa de você, por culpa de você, não quero mais amar ninguém Se sorrir ou chorar, se gritar ou calar, é a mesma emoção Logo após esta queda, virei homem de pedra, já não sinto meu coração Você matou em mim, o gosto de viver, dizia sim, mas era não Amava só você, amava só você, mas você não Agora endureci, morreu minha emoção, viver já não mais me convém Por causa de você, por culpa de você, não quero mais amar ninguém 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 Mas chartada até mesmo Obrigado.